Fala aí rapaziada, beleza? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou aqui com o iPhone 7 aqui, ó, para a gente estar fazendo o teste do Trista dele aí, beleza? Ele não está carregando e a gente vai estar fazendo o teste aí para confirmar se é o Trista que está com o defeito, beleza? E nós vamos estar usando aqui o SMB, o SMB que eu fiz aí, certo? Para estar auxiliando aí nas medições aí na comparação, nós vamos estar comparando aqui um iPhone bom, iPhone 7 que está bom, esse aqui no caso, esse aqui está bom e esse aqui está com defeito, beleza? Nós vamos estar comparando aí, nós vamos precisar, tem um SMB que a gente está fazendo esse teste aí, uma plaquinha de teste, né? Dessa aqui, vamos precisar da fonte, né? A fonte também tem que estar regulada em 4 volts e 100 miliamperes, beleza? Vou regular minha fonte aqui em 4 volts e 100 miliamperes de corrente, beleza? Beleza? Está regulada aqui, vocês encontram essa tabela aí na internet, né? A tabela de comparação do Trista para estar fazendo essa comparação aí, beleza? E vão estar medindo aqui, vocês acompanhem aí, beleza? Para a gente estar fazendo essa medição, a gente precisa estar com um iPhone com a tela virada para baixo aqui, no caso, ainda está aqui, virada para baixo a tela. Nós vamos conectar a plaquinha aqui, ó. Vou conectar a plaquinha aqui. Vestá primeiro esse iPhone que está com defeito, beleza? Vamos deixar de lado aqui o que está com. Vamos fazer, vamos pegar a nossa fonte, o GND da fonte. Nós vamos ligar aqui no aterramento, o doco de teste. Certo? No aterramento. E o positivo da fonte, nós vamos ligar no positivo do SMB, aqui, ó. Na ponta de prova do SMB. Ali, dessa forma. Está vendo aqui? Certo? E o negativo que vai sobrar do SMB, nós vamos estar medindo. Lembrando que o SMB que eu fiz, ele tem um LED aqui, que acusa quando está em curto, alguma coisa, né? Nós temos que estar, ele tem que ter a escala aqui de milivolts, né? Dois mil milivolts. Ele está nessa escala aqui, na escala de vinte volts. Então, nós vamos medir, pino 1, já me acende o LED aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Acende o LED e me dá um consumo aqui muito grande, ó. Está vendo? Me dá um consumo muito grande aqui. Pino 2, também está alterado, me deu consumo. Vocês observam aqui para comparar com o outro que está bom, beleza? Pino 3, vou acerir aqui de novo, né? Pino 3, também está alterado. Pino 4, está normal. Pino 5, está alterado. Observa aqui o consumo aqui, ó. O LED aqui e aqui, certo? Pino 6, está alterado também, beleza? E o pino 7, está alterado. Aqui, ó, tem que dar em torno de 1.5, 1.3, 1.7. Como esse SMB, eu fiz ele, eu não sei se ele está 100% preciso, como deveria ser os outros SMB que eles vendem aí, tá? Mas, por me economizar, eu fiz isso aqui. Tem me atendido, está dando para me tirar as dúvidas, né? E aqui, eu sei que aqui está com defeito, porque acende o LED e dá um consumo muito grande aqui, ó. Tanto aqui, como aqui na voltagem. Beleza? Esse aqui é o iPhone que está com defeito. Agora nós vamos estar testando aqui o iPhone que está bom, que está funcionando. Lembrando que a bateria tem que estar conectada, beleza? Tem que estar conectada. Vamos deixar aqui o iPhone que está com defeito. E vamos pegar aqui o outro iPhone. A tela virada para baixo. E vamos conectar aqui. Vamos conectar aqui. E vamos... E vamos fazer a medição. Pino 1. Pino 1. E não deu consumo e não deu alteração nenhuma, beleza? Pino 2. Pino 2. Deu 1.2, está vendo? E nenhum consumo aqui, ó. Observa aqui em cima. Pino 2. Nenhum consumo. Pino 3. 1.2, nenhum consumo. Pino 4. Deu 2.4. Mas não deu nenhum consumo e o LED não acendeu. Pino 5. Ele dá um consumo e depois o negócio é normal. Isso aí dá acontecer isso aí, beleza? Zerou o consumo, está vendo? Pino 6. Normal, está vendo? Pino 7. Beleza. Então, eu chego à conclusão que o defeito desse lá aqui é no Tristar dele, beleza? Aí eu vou estar efetuando a troca. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar deixando esse vídeo para vocês verem. Está acompanhando aí. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Como eu disse, esse aqui está funcionando normal, ligando normalmente. E eu vou estar deixando esse vídeo para estar auxiliando vocês na bancada de vocês aí. Beleza? Valeu, tamo junto. Tchau.